Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui! Diabo Lopes de Faria Decisão da Copa da Itália, escanteio pra Inter a direito do seu rádio Salha no glúteo na bola, atenção Brasil levantou, que linha afasta Bola vai sobrar lá pelo lado esquerdo, chega por ali, setenta e sete as costas Exatamente o Brozovich, Brozovich balança, vai pra dança, na meia pro gol, laço! Quero em gol, quero em gol, quero em gol! 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 Da Inter! Inter noção ali! Barella, Barella, o Brozovich deixou a bola com Barella na ponta esquerda Barella saiu de dentro da grande área, trouxe pra entrada na meia lua, bate de chapa Pirinçal olhou, nada pode fazer! Ela entra no ângulo esquerdo inapelável, cheiro de artilheiro, faro do gol! Barella, você mexeu no placar, golaço, golaço, golaço da Inter! Inter noção ali! Sete do primeiro tempo agora, na primeira que vai no alvo, a Inter abre o placar da decisão! 0! 0! Inter noção ali! 1! Oh, meu cara, o Thiago Caetano! O tapa do Brozovich pro Barella! Barella foi pra área, saiu dela, mandou onde tinha que mandar! Onde a coruja dorme, hein? Oh, Caetano! Belíssimo gol, né? De um cara que a gente acabou de citar, né, Thiago? A gente vinha falando do Barella, não fez tantos gols, é o quarto gol dele na primeira temporada, primeiro na Copa Itália, mas é um cara que tem muita qualidade, que tem evoluído demais e abre o placar pra Inter e a Juventus, sofrendo mais uma vez e com deu espaço pra um cara que tem muita qualidade. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! E o Rabiot domina dentro da grande área, segurou, prendeu, tocou mais atrás pra D'Ambrosio, D'Ambrosio sai da marcação, vai escapar, vai tentar inverter, bate, rebate, Pradibala, Vlaovic na área, caiu, não, bateu, travado pela marcação do De Vrij, voltou no Alexandre, bate pro gol, carimbou, 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 carimbou! Gol da Juventus! Juventus! Gol brasileiro, gol brasileiro, gol brasileiro! Alexandre empata a decisão no Estádio Olímpico! Jogada de Pempes, a Kerna põe de bala de bala pro Vlaovic, foi travado pela marcação. Fecharam, olha a porta! Aí a bola foi saindo da grande área, chegou o Alexandre pra bater, ele bate, tava na frente do goleirão, o Andorovic, o Morata, Morata, me parece tão leve, desiu na bola, engana o Andorovic! Fica esquisito Andorovic, deixa a bola passar pra mim, falha, pra mim, falha, o goleirão da Internacional, ela morre no meio do gol, mansamente, cheiro de artilheiro, faro do gol, o Morata sai comemorando, o Alexandre também, tá empatada a decisão! O Juventus, o Inter, o Alcântara, de quem é o gol? É, o Vale tá analisando ali, por enquanto, o gol ali, que é do Morata, né? O Morata desviou, Morata desviou, agora, gol marcado, 1x1, e que bolaça, né? Que bolaça do Vlaovic, o Vlaovic se esforçou bastante pra poder brigar pela bola dentro da área, a bola só pra o Alexandre, que manda o balaço, mas o gol é de Álvaro Morata, tá camisa 9, um para Juventus, um para Inter, e o Vlaovic já tava entregue no desvio do Morata, tanto que a bola bate no Vlaovic, ele apenas observa, entrando pro gol, 1x1. Esse aí é só no VAR mesmo pra definir o gol, chutar o Alexandre, leve desvio do Morata, acaba matando o goleirão, esse canteio pra Inter, já já o Caetano comenta, à esquerda do seu rádio, sai no glu, aqui pelo lado esquerdo, quadrado, pediu falta, o juizão mandou conseguir, 1x1, gol cedo no primeiro tempo, Caetano gol cedo no segundo tempo, Morata que o senhor falou que era melhor que... Aí, contra a golpe gigante da Juventus, Vlaovic foi lançado na grande área, deixou o Juventus! Juventus! Vlaovic, Vlaovic em 2 minutos, a Juventus vira, decisão do Olímpico, contra a golpe gigante, gigantesco, esse canteio cobrado da Internacional, o quadrado ficou pedindo a falta, a bola escapada aqui pelo campo de ataque, Rabiot também pediu a falta, Morata disparou, tocou no ponto futuro, domingo do Bernadeschi, de peito, vai de bala, de bala, viu Vlaovic entrando lá pelo lado esquerdo do corredor, pra cima do D'Ambrosio, deixa o D'Ambrosio no chuta, na cara do Donovic, a bola botando o pé do Vlaovic, dá um chute rasteiro pro fundo da rede, Andoovic vai nocaute, levou uma bolada na cara, não deu pra salvar na segunda, desespero do Skriniar, Vlaovic, a Juventus lá na frente! Juventus! 2, Internacional e 1, virou fio, Alcântara! É, né, escutei aí certas pessoas reclamando do Vlaovic, do Morata, ué Morata, Morata que ganha no escanteio, o quadrado reclamou de falta, o Morata que arrancou, né, no lado direito de ataque da Juventus, toca a bola, Bernadeschi domina, lança pra Vlaovic, que chuta defesaça, né, de cara, né, não deu pra o Andoovic, né, primeiramente, e no rebote, Vlaovic novamente, pro gol praticamente vazio, é a virada da Juventus, pra desespero do Jean Nascimento, que não é muito fã do Vlaovic, não! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Muito bem, a esquerda do seu rádio, mas tá sendo checado, acabou a checagem, pênalti marcado. Pênalti com... É. Tá na bola, a esquerda do seu rádio, repito, pra empatar o jogo, todo de verde, goleirão Perim, tá lá no fundo do gol, encostado na rede, dá dois passos à frente e vem pra defender. Atenção, meus amigos do Brasil, 34 minutos agora, sai lá no Gloo, 20 às costas, perna direita nela, partiu! Carimbo, 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 Carimbo! Gol! Da Internacional! Internacional! Salha no Gloo, salha no Gloo, cacetada na bola, no alto e na Pelá, meu Perim até acerto o canto, mas ela vai no alto, no limite, na junção da rede, na costura! Pra empatar, 34 no segundo tempo, cheiro de artilheiro, faro do gol, Salha no Gloo, você mexeu no placar, no ângulo esquerdo do goleirão, tá tudo igual! Um, dois, dois, também dois, o Alcântara, nem dois do Perim pegaria essa. É, o Perim acertou o canto, mas o Salha no Gloo mandou um balaço, onde a Coruja dorme, bateu ainda no cantinho da trave ali, dois a dois e Pissoglu passando informações ali pra equipe de bala tentando motivar. O jogo tá aberto! O Salha no Gloo, que fez o gol de pênalti no tempo normal, foi abraçado pelo... Ih, trocou o cobrador, vai o Perizic. O Vidal pegou a bola, quem vai bater é o Perizic. Ih, rapaz, teve isso agora. Torcedor pequenino da Inter, ansioso, trocou o batedor. E agora, oito do segundo tempo, do primeiro tempo da provocação, pode ser virada. O quê? Isso, tocar com o batedor nunca dá certo. Ih, será que secou o Caetano? Perizic, o croata, perna direita na bola, todo de verde, Perim no meio do gol. Autorizou Paolo Valeri, Perizic pra bola, carimbou, carimbou, carimbou. GOOOOOOOL! Da Inter! Inter Nacional! Perizic, Perizic. Bola de um lado, goleiro do outro, bola no ângulo direito, o Perimpulo do esquerdo. Perizic, cheiro de artilheiro, faro do gol. Perizic, você vestiu no placar, 14 às costas, remontada na Inter, vira na prorrogação. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Inter Nacional! Três, categoria do croata, Perizic, nem na foto saiu o Perim. Oh, o Cântara! É, categoria no ângulo esquerdo, o Perim pulou no direito e gol da Inter, gol de... E aplausos de Dzeko para Perizic. E a alteração da Juve já adiantando o saio de bala com a 10 e entra o Moise Kim. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Todo mundo na muvuca, quadrado na bola, atenção Brasil, 3 a 2, a Inter virou na prorrogação. Onde está a torcida da Inter é que a Juventus está atacando em cima da linha! De Vrij salvou, poderia ser gol olímpico contra a golpe da Inter, pode ser bom Brasovic. E aqui na direita atravessa no divisório do gramado, segura, prende, vai inverter. Lá para a esquerda na inversão para o Correia. Correia evita a saída, segura, prende, vai passar feito uma bola de Marco. De Marco foi lançado lá pela esquerda para cima do Arthur, tocou na meia, Perizic pro gol! Carimbo! 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 Inter! Internacional! Perizic de novo, Perizic de novo! Contra golpe gigante, a bola foi retomada lá na intermediária, Brasovic atravessou a linha divisória do gramado, deu uma travadinha, segurou, inverteu para o Correia. Correia segurou, prendeu, viu bem a passagem do Di Marco, Di Marco lá na ponta esquerda. E o Perizic entrando, o Perizic entra, atrás para a perna direita. Bate a meia altura, canto esquerdo baixo, inapelável para o Peri! Cheiro de artilheiro, fora o gol! Potente o chute de esquerda, fuzila! Chute seco! Na vertical, chance zero! Colasso da Índia! O Vindos! Dois! Indicacional! Quatro! Perizic está decidindo para a Inter ou Alcântara! Que bola do Di Marco, né? Di Marco que vai para cima do quadrado, toca na vertical, o Perizic recebe antes que o Rabiu, passa a interceptação e manda um balaço no ângulo. Sem chances para o Perizic e agora o Alegre ali está na confusão. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!